Olá, boa noite. Trânsito menos violento. Número de acidentes nas ruas de Porto Alegre diminui quase 40%. Bancários entram em greve por tempo indeterminado. A realidade das creches na zona sul da capital. Serviço de orientação nutricional dá dicas para reduzir o açúcar na alimentação. E a expectativa dos atletas gaúchos para o início das Paralimpíadas do Rio. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os oito primeiros meses deste ano apresentaram uma redução de 38% em acidentes no trânsito de Porto Alegre na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas os motoristas ainda têm muitas queixas. Com menos acidentes nas ruas, o número de feridos também diminuiu. Foram 17% a menos para o período. A mesma redução foi registrada no número de vítimas fatais, que baixou de 70% para 58%. Em relação a agosto do ano passado, a queda na acidentalidade também é significativa. O mês fechou com quase metade dos acidentes registrados no mesmo período de 2015. Parte do bom resultado nesses primeiros oito meses vem do trabalho de uma comissão formada por agentes DPTC. O grupo é responsável por avaliar as características de cada acidente e, na medida do possível, traçar ações para que eles não voltem a acontecer. Os motociclistas também é um público bastante envolvido em acidentes, né? E esse público geralmente são os recém-habilitados, até 90 dias de carteira de habilitação ou, inclusive, aqueles que compram a moto e não têm habilitação e estão conduzindo. Da mesma forma, no pedestre. O pedestre, a gente já fez essa avaliação e o pedestre mais vulnerável é o pedestre idoso. Então, a gente tem feito as ações pontualmente para esses públicos que a gente consegue identificar. Mas, apesar da melhora nos números, o motorista está insatisfeito. Está complicado, bem complicado. O pessoal não respeita nada e a fiscalização também, que serviria para ajudar, complica um pouco mais. Eu acho que tem que informar as pessoas melhor e fazer uma boa campanha em relação ao benefício de todo mundo se tiver mais solidariedade mesmo entre os motoristas. Para setembro, a EPTC promete intensificar atividades de educação no trânsito, além de manter as ações de fiscalização diárias. O preço do Uber em Porto Alegre caiu cerca de 20% nesta terça-feira. O valor por quilômetro rodado passou de R$ 1,45 para R$ 1,20. A tarifa mínima é de R$ 5,00. Apenas o preço do Uber Black, que oferece carros melhores, não teve alterações. A regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo deve ser votada pela Câmara de Vereadores neste mês. E os serviços de autoatendimento são alternativa para os usuários prejudicados pela greve dos bancários. A categoria iniciou hoje uma paralisação por tempo indeterminado e muitas agências não abriram as portas. Os bancários pedem a reposição da inflação do período, que foi 9,57%, mais 5% de aumento real. Os donos dos bancos oferecem 6,5% de reajuste. A proposta rejeitada pelos bancários é o principal motivo da greve. Mas a categoria também está mobilizada contra as reformas trabalhistas, pauta do governo federal. Nós, junto com outras categorias, estamos lutando contra essas propostas do novo governo de reforma trabalhista, que visa rasgar a CLT e acabar com os direitos trabalhistas, da lei de terceirização e também da reforma da Previdência, que quer que os trabalhadores trabalhem até a morte neste país. Até o final da manhã, os bancários não tinham o levantamento da adesão à greve. Quem procurou pelos serviços de atendimento ao público nas principais agências bancárias do centro de Porto Alegre, não conseguiu ser atendido. Conseguiu ser atendido? Não, só informação. Tinha alguma coisa para resolver? Conseguiu resolver no eletrônico? Não, porque não dá para sacar dinheiro, tem limite, né? O atendimento se restringiu aos caixas eletrônicos. Lá dentro não está funcionando? Lá dentro não está. Mas conseguiu resolver o que precisava? Consegui sim, consegui. Conseguiu ser atendido aí no banco? No caixa rápido sim, mas dentro do banco não. A greve dos bancários é nacional e por tempo indeterminado. Em busca do prejuízo. O DEMA e o Ministério Público ajuizaram a ação contra a Cetralique, empresa de tratamento de efluente suspeita de ser a responsável pelo mau cheiro e gosto da água do Guaíba. Eles pedem ressarcimento aos cofres públicos dos valores gastos no combate às alterações. De acordo com a Prefeitura, o gasto mensal extra com produtos químicos entre maio e agosto chegou a 3 milhões e 700 mil reais. A ação também pede a interdição definitiva da Cetralique e a remoção de todos os efluentes que ainda estão armazenados na sede da empresa. Amanhã, a ventania continua no leste do estado. Em Porto Alegre, o feriado vai ter tempo nublado e garoa, máxima de 15 graus. Tempo fechado e frio também no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 10 graus. No litoral norte, dia chuvoso com vento forte. As rajadas passam dos 60 quilômetros por hora, máxima de 16 em Tramandaí. E ainda nesta edição, vejo a expectativa para o início das Paralimpíadas do Rio. E depois do intervalo, as diferentes realidades das creches na zona sul de Porto Alegre. Em instantes. O tempo fica firme e as temperaturas caem no oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol com algumas nuvens, mínima de 6 graus. Em São Borja, dia ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. A máxima chega aos 17. Em Alegrete, o sol predomina e os termômetros marcam entre 5 e 18 graus. No feriado de amanhã, os ônibus de Porto Alegre vão ter passe livre. A prefeitura vai manter plantão para serviços essenciais, como a coleta de lixo. No comércio, a abertura é opcional. Já os supermercados devem abrir em horário de domingo, no máximo até às 9 da noite. Em todo o estado, as autoridades de trânsito vão realizar a operação viagem segura. A fiscalização vai ser intensificada nas estradas a partir da madrugada desta quarta-feira. Dois cenários próximos, mas com realidades bem diferentes. Na Vila Figueira, uma creche foi assaltada pela terceira vez em uma semana e faltam até mesmo alimentos para as crianças. Não muito longe dali, os pequenos atendidos por uma associação de moradores da Vila Cruzeiro são despertados para o civismo na Semana da Pátria. As duas entidades atuam na região sul da capital. Nas salas coloridas, não há crianças, não há brinquedo, não há alegria. O terceiro assalto na mesma semana fez com que a creche comunitária Tio Zé fechasse as portas e deixasse 110 crianças sem atendimento. Uma televisão, seis aparelhos de DVD e o material de limpeza foram roubados. Mas o pior está na dispensa, vazia. A receita nós tínhamos recebido. E era para dois meses. Isso. Não tem nada, não ficou nada aqui. Não, não ficou nada. E o que eles não levaram, eles destruíram. Desolada, a presidente da associação de moradores pede ajuda. Nós estamos aceitando, sim, muita doação, principalmente de alimentos. Há pouco mais de um quilômetro dali, as florzinhas já estão prontas e as joaninhas em fila. O mosquitão da dengue também está a postos. Quando a comunidade recebe apoio, quando a violência deixa as associações de moradores trabalharem em paz, o resultado aparece. O futuro está aqui, o futuro da geração. Eles têm que saber o seguinte, o que acontece hoje não pode influenciar eles. Então, daqui a uns anos vão ser os governantes. Então, eles têm que amar o país, amar o Brasil. Amando o Brasil, acaba a corrupção. Só começa a fazer isso aí com o jovem, botando a disciplina no jovem. A banda começa a entrar no ritmo. E os alunos saem marchando rumo à avenida principal. Joaninhas, árvores, combatentes do mosquito da dengue, ganharam as ruas num desfile cívico e, ao mesmo tempo, de saudação à primavera. Uns aprendendo a marchar, outros já dando ritmo. Quem viu, gostou. É bacana, acho que tem que incentivar, né? Acho que tem que se manter essa chama já de antigamente. A gente, quando era muito pequeno na escola, já aprendia a ter essa honra de ter um desfile cívico, essas coisas. Eu acho bem legal eles fazerem isso com as crianças. O assunto agora é saúde. Muitos brasileiros abusam do açúcar na alimentação, segundo dados do Ministério da Saúde. Um hábito que gera preocupação, sobretudo por causa do avanço das doenças crônicas no país, entre elas o diabetes. Mas nunca é tarde para se adotar uma alimentação e um estilo de vida mais saudáveis. Aqui em Porto Alegre, uma universidade dá força aos interessados, oferecendo atendimento nutricional gratuito. Classe foi uma adolescente magra, mas o casamento, a rotina de trabalho e as cinco filhas fizeram o ponteiro da balança subir. Além disso, ela tem um ponto fraco. O meu grande problema é o doce, né? As horas erradas, o jeito errado, tudo errado. Agora ela explicou direitinho, me deu a dieta. Classe está participando do programa de atendimento nutricional gratuito que a Uniriter oferece à comunidade. O atendimento é realizado por alunos com acompanhamento de professores. Após a avaliação e os exames físicos, o paciente recebe o plano de alimentação individual. Nele, os nutricionistas corrigem os principais vícios da rotina alimentar e dão dicas importantes. Por exemplo, levar uma marmita para o trabalho pode ajudar e muito no controle do peso. Quando tu pode trazer o teu alimento, ao invés de comprar em bares, restaurantes, tu acaba gastando menos. E, em consequência, ou aliás, trazendo alimentos mais saudáveis, o que é muito melhor. Então, as marmitinhas, as bolsinhas térmicas, é uma forma que a gente tem de estimular o indivíduo a consumir alimentos menos industrializados e mais in natura. O almoço clássico brasileiro, com arroz, feijão, salada e um pedaço de carne, é o ideal. Mas, essa de industrialização dos alimentos desvirtuou isso. O resultado aparece no último levantamento do Ministério da Saúde. 57% da população brasileira adulta está acima do peso e quase 22% é obesa. Mais do que uma questão estética, esse já é um problema de saúde pública. A gente sabe que, pelo excesso de peso, a gente tem o desenvolvimento de várias doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como a dislipidemia e como a hipertensão. E são esses motivos, essas doenças, que vão acabar levando a população brasileira, na sua grande maioria, como a gente vê aí os percentuais, a ser uma população idosa, mas doente, se realmente a gente não tiver um cuidado e um controle e uma intervenção positiva na mudança dos seus hábitos alimentares. Para participar do Programa de Atendimento Nutricional Gratuito, é necessário agendar pelo telefone 3220-3376. As consultas são às terças-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, no Centro de Atendimento à Comunidade, no Prédio C do Campus Zona Sul da Uniriter. O centro fica na Rua Orfanatrófio 555. Um problema de saúde diretamente ligado à nossa alimentação. A intolerância à lactose atinge cerca de 70% dos adultos brasileiros. Mas como se livrar do mal-estar e das consequências dessa reação no nosso corpo? A reportagem da UPF TV foi atrás dessa resposta. Afinal, não parece tarefa fácil conviver com as limitações ao retirar, por exemplo, manteiga, queijo, leite, iogurte e tantos outros alimentos da rotina. Uma dificuldade é que pode surgir com o tempo e quando você menos espera. A intolerância à lactose secundária, que aparece com o passar dos anos, atinge 70% dos adultos no Brasil hoje em dia. Isso acontece porque essas pessoas foram deixando de produzir ao longo da vida uma enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite. Às vezes é uma causa passageira, por exemplo, o uso de um medicamento, de uma droga, de uma antibiótico-terapia, que ocasiona uma lesão lá no nosso intestino, nas velocidades, e ela acaba comprometendo a ação dessa enzima. Da mesma forma, a pessoa tem uma gastroenterite ou tem uma doença inflamatória, como, por exemplo, doença de Crohn. São situações em que ocasionam alterações nas nossas velocidades intestinais. Mas atenção, intolerância à lactose é completamente diferente de alergia ao leite, que tem a ver com o sistema imunológico. Os sintomas, como diarreia, dores de estômago e inchaço abdominal, podem até ser parecidos, mas não significam a mesma coisa. A gente percebe que a população confunde muito intolerância com alergia. E com certeza um diagnóstico correto leva a uma intervenção adequada. Foi o caso da Liliane. Com ajuda médica, ela descobriu a intolerância e hoje convive com ela numa boa. Eu sempre me alimentei normal, não tinha restrição alguma, até que mais ou menos uns quatro anos comecei a me sentir mal, tive alguns sintomas, tipo, inchaço. Eu notei que alguma coisa estava diferente. A saída foi mudar radicalmente a dieta. No início, eram só produtos à base de soja, até que o médico receitou um remédio que permite consumir lactose sem problemas. Então, quando eu não compro o produto sem lactose, eu tomo o remedinho, eu posso comer pizza, tenho uma vida normal, posso comer qualquer tipo de queijo, contanto que eu tome o remedinho. O medicamento nada mais é do que a ingestão da enzima. Então, o nosso intestino não tem a quantidade suficiente da enzima para digerir a lactose. Então, a pessoa ingere a enzima e consome os alimentos normalmente. À medida que os anos vão passando, a indústria alimentícia evolui e apresenta cada vez mais opções para os intolerantes. É só ficar de olho nos rótulos. Mas se não houvesse o remédio hoje, já não seria tão problemático, porque tu encontra todos os tipos de produtos. Tu encontra leite, tu encontra queijos, alimentos prontos. E tudo tem a presença do ingrediente no rótulo. Então, você consegue ficar atento e não se contaminar com aqueles alimentos que tu não pode. Decepção ou esperança? Qual o sentimento predomina entre os eleitores gaúchos? Há pouco menos de um mês das eleições municipais em todo o país, nós fomos conferir as expectativas e o que o povo leva em consideração na hora de decidir o voto. As cidades seguem a rotina diária, mas daqui 30 dias, os eleitores poderão mudar o futuro. Para muitos, um momento político desmotiva. Não vi nada ainda, não assisti nada, não parei para olhar ainda. E quando vai fazer isso? Boa pergunta. Nem sei se estava olhando a pena. Não me interessa muito isso aí, mas mim, qualquer um, quem ganhar, vão roubar do mesmo jeito todo mundo. Por mim, eu nem me imposto. Já os eleitores que estão decididos a votar, estão atentos à campanha para escolher os candidatos. Nós temos que pesquisar o passado deles, para ver o que eles fizeram e o que eles estão propondo também. Tem que ter alguma bagagem já, né, né, alguma bagagem e alguém disposto a, né, que simpatize ou com a minha classe social, né. O Rio Grande do Sul tem 8.362.830 pessoas aptas a votar. A identificação biométrica será integral em 66% dos 497 municípios. A capital gaúcha, cidade com maior número de eleitores, ainda não terá biometria. Quanto aos candidatos, no legislativo são 26.118 a vereador e, no executivo, 1.250 chapas para prefeito no estado. Olá, canoense. Meu nome é Paulo Sérgio, sou candidato a prefeito pela cidade de Canoas. Hoje vivemos um contexto de crise nos municípios e, entre as propostas que nós temos para o nosso município, é a geração de emprego e renda. Trabalhar em conjunto com o servidor público da saúde, da educação e da segurança. É inaceitável que os servidores públicos do município sejam explorados. E um corte de 70% dos cargos de comissão e priorizar realmente o trabalhador concursado, o trabalhador de carreira. Com isso, vamos realmente transformar a cidade de Canoas e melhorar a saúde, educação e a segurança. E, nesse contexto de mudança, chamamos o povo canoense para participar dessa campanha, porque a vida pede coragem. O 7 de setembro vai ser de tempo instável no sul gaúcho. Em Bagé, dia nublado com pancadas de chuva. A máxima não passa dos 13 graus. Em Pelotas, o feriado também vai ser chuvoso. E venta forte, mínima de 10 graus. A previsão é a mesma para o litoral sul, onde as rajadas de vento ultrapassam os 60 km por hora. Máxima de 15 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo a expectativa para a abertura das Paralimpíadas do Rio nesta quarta-feira. A gente já volta. O feriado vai ter ventania e frio na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol e períodos de nublado. Os ventos alcançam os 40 km por hora. Máxima de 14 graus. Muita nebulosidade e aberturas de sol em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 8. Em Cachoeira do Sul, a situação é semelhante. Venta bastante. As marcas chegam aos 14 graus. A sorte está lançada. A esperança de ficar milionário e mudar de vida de um dia para o outro levou milhares de pessoas às lotéricas do Vale dos Sinos. A Loto Fácil de Independência tem um prêmio estimado em 85 milhões de reais. O sorteio acontece daqui a pouco, às 8 da noite, em São Paulo. Chegou a pouco a Porto Alegre a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela desembarcou na base aérea de Canoas, onde foi recepcionada por simpatizantes. E agora à noite, manifestantes voltaram às ruas da capital para pedir a saída do presidente Michel Temer e protestar contra o impeachment de Dilma. A concentração começou por volta das 6 da tarde, na Esquina Democrática, centro da cidade. O feriado de 7 de setembro vai ter temperaturas baixas no norte do estado. Na serra, o dia vai ser nublado com chuvisco. E tem possibilidade de neve pela manhã em Caxias do Sul, mínima de 5 graus. Na região do Planalto, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 11. O mesmo ocorre no noroeste, onde o vento vai ser moderado, mínima de 5 graus em Ijuí. Começam amanhã as Paralimpíadas do Rio. Serão mais de 4 mil atletas de 176 países em busca de uma medalha. Até o dia 18 de setembro, você confere a cobertura completa do evento aqui na TVE, que transmite em rede com a TV Brasil. A cerimônia de abertura é às 15 para 6 da tarde. O Rio Grande do Sul tem 11 atletas que vão competir nos jogos. Mas para um deles, a realização desse sonho chegou de surpresa na última hora. Este foi o último treino do ex-grimista Wanderson Chaves em Porto Alegre, antes de ir para o Rio de Janeiro competir na Paralimpíada. A convocação aconteceu há poucos dias, depois de um remanejo das vagas da equipe russa, banida por questões de doping. Foi uma grande surpresa para o atleta. Ele não contava mais com essa possibilidade. A esperar eu não esperava, porque eu já tinha participado da qualificação para ir para os jogos e eu fiquei em segundo. Infelizmente, ia só o primeiro. Já estava desacreditado de ir, né? A ex-grima entrou na vida do porto-alegrense, nascido e criado no bairro Bom Jesus, há cinco anos, através da Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência. A entidade é parceira do Grêmio Náutico União, que convidou Wanderson para fazer parte do time em 2015. No clube, ele treina em média cinco horas por dia. O Wanderson já está há bastante tempo com a gente e sempre ele demonstrou muita determinação. Isso eu acho que é a grande qualidade dele. Disciplina, determinação, não arrega, está sempre lá treinando, sempre aqui. Tu sabe, ele vem de longe, pega ônibus, dois ônibus, vem treinado, está todo dia aqui. Eu acho que essa classificação para a Olimpíada foi um grande prêmio merecido que ele teve. Aos 22 anos, Wanderson vai realizar o sonho de participar de uma Paralimpíada e quer fazer o melhor para conquistar uma medalha na prova de florete masculino categoria B. Continuou treinando forte agora. Os professores sempre dizem, a gente já está em cima, não tem ação nova para inventar, não tem mais coisa nova para inventar. Lembrando que a cerimônia de abertura das Paralimpíadas vai ser transmitida amanhã pela TVE, às 15h para as 6h da tarde. E nós voltamos na quinta-feira, às 7h15 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, bom feriado e até lá. Legenda Adriana Zanotto